O paulistano teve mais um dia nublado com poucas aberturas de sol e temperaturas amenas. Até o final da noite devem ocorrer mais pancadas de chuva e elas podem vir fortes em alguns pontos da cidade. Em tudo indica que a quarta-feira de cinza será de tempo fechado aqui em São Paulo. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A quarta-feira de cinzas promete chuvas em todas as regiões do país. O tempo só deve ficar firme sem nenhuma gota de chuva prevista no centro-sul gaúcho. Nas outras áreas, como a gente vê no mapa, vai chover. O sistema de baixa pressão que está no litoral do sudeste, somado à umidade que vem da Amazônia, ainda resulta em nuvens bastante carregadas em toda a região norte, parte do centro-oeste e também do sudeste do país. Já no nordeste, o predomínio é de sol, mas chove de forma fraca e moderada a qualquer hora do dia. A máxima vai aos 28 graus em Florianópolis, 32 no Rio de Janeiro, 30 graus em Salvador, 31 em Recife e 35 em Teresina, no Piauí. Aqui em São Paulo, a quarta-feira de cinzas terá poucas mudanças em relação a hoje. O dia será de muita nebulosidade, mormaço e pancatas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, em praticamente todas as regiões do estado. O alerta para temporais continua mantido. Por isso, atenção quem for pegar estrada nesta quarta-feira. As temperaturas sobem um pouco mais em relação a hoje. Em Votuporanga, por exemplo, a mínima nesta madrugada será de 21 graus e a máxima à tarde, na casa dos 32, com períodos de chuva forte. No litoral também esquenta e, apesar da chuva, a máxima chega aos 29 graus no Guarujá. E aqui na capital, a previsão é de sol entre muitas nuvens e chuvas isoladas que tendem a ser fortes. As temperaturas ficarão entre 18 e 27 graus.